Boa noite, Sr. Presidente, colegas vereadores, assistência e presente. Queria estar mandando uma boa especial aqui para essa tão grande amiga aí dele, que eu conheço, desde a minha terra infância, onde estou com muito café em sua casa, os seus filhos estudaram comigo, então é um enorme prazer de ir lá sempre em sua casa e tomar aquele cafezinho. E aproveitando a deixa, eu quero também estar saudando uma grande amiga minha, a E.T., aí de Mairi. Aquele abraço, a E.T. sinta-se abraçada aqui pelo amigo Neto Macedo, de Marajuba. Colegas vereadores, eu quero agradecendo a Deus por a dádiva da vida, agradecendo a Deus por tudo que é mais sagrado que a vida, que é a saúde, que é o bem-estar, que é ter amizade. Eu quero, colegas vereadores, estar iniciando a minha fala aqui, falando a respeito, colegas vereadores, de alguns temas aqui que as pessoas têm recobrado. Por exemplo, com relação àquelas casas da Malhada Nova, que até hoje, a Prefeitura, em reunião com a Prefeita, que hoje estava ali presente, as pessoas, eu estava no dia, e ela prometeu que ia resolver o problema das casas. Ou seja, lá a gente percebe-se que as pessoas já estavam alocadas naquelas casas da Malhada Nova. O que que, pai, agora, por solução, seria, como foi dito aqui, para que essas pessoas fossem alocadas, as pessoas que têm os nomes ali nas listas, que essas pessoas possam ser alocadas e terem as suas casas de voltas ou ajudas para construí-las. E fica aqui essa minha reflexão, esse meu apelo, porque é um apelo aí das pessoas que têm as suas casas, que foram nomeadas para que pudessem ter as suas casas. Eu quero também, colegas vereadores, procurar entender o porquê de essa questão de material em construção, não ser distribuído pela ação social. Porque a gente sabe que, quando se faz uma licitação dessa, para que possam ser distribuídos tais materiais, ele deveria ter feito um critério, um critério de pessoas que baixam a renda. E aqui em Macajuba, não só em Macajuba, infelizmente, mas as cidades pequenas, elas adotam para que os prefeitos possam estar distribuindo esses materiais. E nem sempre, colegas vereadores, assistência, público que está me ouvindo, há justiça dessa distribuição de materiais aí. Nem sempre há justiça. Por quê? Porque não há um critério. A pessoa vai lá para falar com o gestor ou a gestora, para estar pedindo esse tipo de material, e julga-se. Geralmente, o gestor, ele julga, seja ele em qualquer cidade que seja, ele julga, a pessoa se voltou nele, ela vai ter, claro, um olhar melhor, vou dizer assim, para que esse material possa chegar até a casa desses cidadãos. Então, fica aqui essa reflexão, o porquê, aí eu pergunto a gestão, o porquê desse material não ser distribuído através da ação social, que seria a forma mais justa e mais legal. Fica aqui também uma reflexão com relação aqui a essas tão questionadas já, que é ali a creche municipal e o, como também, o posto de saúde. Então, se houve roubo, se houve coisas erradas, tem que denunciar e quem errou tem que estar preso, seja a empresa, seja qualquer um que tenha passado aqui. Mas o que não pode, a gente vê ali, aquela que tem patrimônio público sendo destruído com o núcleo do tempo e sendo usado, diga-se de passagem, de forma indevida. E a gente está vendo a deterioração ali desses implementos ali que foram adquiridos, o recurso do povo, vamos dizer assim. Então, fica aí o meu questionamento. Acho que até o colega Lu, ele fez esse questionamento há dias atrás aqui. Mas que a gestão não possa estar dando uma explicação melhor para essa coisa também. Eu quero também estar cobrando, já que até veio um projeto aqui, mas que esse caso é urgência até mesmo, porque onde passou esse mataburro, onde está com defeito, dois mataburros ali, um da casa de Adelson Ligoeiro e demais pessoas, esses mataburros foram danificados, justamente pelo poder público, por caçambas lotadas que foram pegar areias para fazer serviço aqui na cidade. Mas que julgo que esses mataburros possam ser arrumados. Eu peço ao presidente da casa que me dê mais um minuto, porque quando eu comecei a falar, já estava um minuto. Eu peço ao presidente essa compreensão. Deus te mais espere a Deus. Eu quero também chamar a atenção da questão da iluminação pública. Em minha casa, ali em frente à minha casa, tem um poste que tem em torno de uma semana, pelo menos, que está esse poste aceso. Esse poste está lá, com iluminação acesa, e como funcionário responsável pela energia, que ele possa estar passando nas ruas para que ele possa ver. Essa é a questão desses postes também. E eu chamo a atenção também da administração com relação à centralização. Procurar descentralizar as coisas. O Macajú vai estar percebendo que a gestão está começando a centralizar. E tem que descentralizar, tem que dar poderes às secretarias, às pessoas que possam gerir. E só assim a administração pública pode andar. Mas, colegas vereadores, eu abrindo a minha Bíblia hoje, a vir para cá, eu abri e vejo um texto muito interessante. Muitos enganadores entrarão no mundo. Eu me refiro, colegas vereadores, a algumas pessoas que andam com fake news a meu respeito. Com algumas pessoas que andam com fake news dizendo que eu vou apoiar candidato A ou candidato B. que é tudo mentira. É tudo mentira. Será que eu preciso estar aqui, reiteradas vezes, repetindo, para a população de Macajuba? Ou para essas pessoas, para a população eu não preciso. Mas para essas pessoas, que meu objetivo é ser prefeito de Macajuba? Meu objetivo é mudar Macajuba? Meu objetivo é fazer diferente do que fizeram no passado e do que está sendo feito hoje e no presente. Inclusive, colegas vereadores, eu quero chamar a atenção. A gente... é interessante. Tem candidatos, três candidatos por aí, que eles posam de gatilho, vamos dizer assim, dizendo, por exemplo, agora apareceu ali na região da Barra, dizendo que a energia é ele que está trazendo. Agora, é interessante, eu quero chamar ao povo, a reflexão, de que, se é ele que está trazendo a energia elétrica para qualquer localidade, por que ele não faz um vídeo, ou faz uma nota no Facebook, ou aqui, ó, impresso, dizendo que é ele que está trazendo? Sabe por que ele não faz? Porque ele vai sair preso se ele fizer isso. Porque é mentira. Agora, né, que o Macajuba faz, eu faço, porque é eu que estou trazendo. Como, por exemplo, a ambulância. E eu desafio aqui... Vossos artesianos, que foi o Neto Macedo que conseguiu. A ação da saúde, foi a gente quem conseguiu. A gente conseguiu também, através de indicação, claro que foi o deputado aqui, da situação, o Sandro Regis, mas a indicação foi do vereador Neto Macedo, que é o gerador do hospital. A gente também comprou e fez a indicação do celular para o hospital. Eu denomino que foi ele, por que esse... esse... pré-candidato, ele fica com mentiras, dizendo, enganando a população, carente principalmente, dizendo que está trazendo energia. É, eu já tenho um minuto. Eu peço mais um minuto, colega, porque justamente eu comecei a falar depois desse minuto. Então, fica aqui a minha reflexão. Para parar com essas pequeninos, se vocês estão achando que vai derrotar esse grande homem aqui, protegido por Deus, diz que o ungido de Deus não cai. O ungido de Deus tropeça, mas não cai. Ele tropeça e vê e vai bater mais longe. Ele vai mais longe, mas vai mais adiante. É interessante, colegas vereadores, é que esse mesmo pré-candidato, ele, no ano em que a prefeita de André entregou o mandato, ele tirou, no primeiro dia de governo, ele tirou o carro lá do povoado da Malhada Nova, está aqui a vereadora manda que não me deixa mentir. Tirou esse carro, no dia, se não me engano, no dia 1º de janeiro, onde esse carro, muito diferentemente, eu fui levar esse carro lá para a população, entreguei a chave nas mãos do seu esposo, Rosa, para que esse carro fosse feito um serviço da saúde. Ele, como secretário de saúde, muito competente que era, que tão competente que era, o candidato, então, de 2012, Luiz Pamponé, condicionou a sua candidatura, as pessoas precisam saber disso, que ele fosse afastado do carro, senão Luiz não saia candidato. Onde, infelizmente, esse mesmo pré-candidato, ele pediu a sua saída e para que não ficasse feio dizendo que ia sair candidato, a vereador, a vice-prefeito. Mas, naquela época, eu lembro muito bem, que ninguém queria ir no palanço. A verdade é essa. Está concluída. Vou concluir. Concluir, colega. Se você me dá mais um minuto, eu vou ser justo. Não é nem pedir, é ser justo. Interessante é isso. E aí, ele, quando voltou, da segunda eleição, eles voltaram, que assumiu o Ricardo, todos lembram, estou falando aqui é verdade, se eu estiver mentindo, alguém pode me desmentir. Ricardo assumiu, que era da base eterna, aliada de vocês, aqui na outra situação, e ele voltou. E no dia, se não me engano, dia 19 de dezembro, ele sumiu, de Macajuba, com uma família, foi passear, não sei aonde, alguma ilha por aí, deixou o hospital abandonado, essas pessoas passando fome, sem medicamentos, sem lençol, sem nada. As pessoas ficaram amígadas, os pacientes. Não tinha mais dois, vou concluir. Aliás, eu vou deixar para concluir outro dia, para não perder o respeito. Muito obrigado, eu queria mandar um abraço aqui para o Sr. Moisés, o Sr. Moisés conhece desde criança, Moisés aí da volta, um abraço, Moisés que Deus abençoe a todos aí que estão nos ouvindo. Um abraço, não tem nada, dá a palavra, dá a palavra, dá a palavra.